Oi, oi, baixando a 081, tudo tranquilo, tu manda pra elas Ai caralho, MC Matheus, então vai, então vai Não tem jeito, e o MC menor Desse piquei, piquei Tava de voar em casa, relaxando no colchão Cueca da Calvin Klein, iPhone 8 na mão Uma ligação da Bibi, claro não vou recusar Ai caralho, então vai, então vai Ela querendo me ver, vai, querendo me dar Vai, querendo me ter, vai, querendo sentar Ela querendo me ver, vai, querendo me dar Uma chamada da Bibi, qual é não vou recusar Querendo me ver, oi, querendo sentar Vai, querendo me ver, oi, querendo sentar Sentar, 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 sentar Eu tô na minha quebrada, querendo, doida pra querer me dar Vai sentar, sentar, sentar Vai sentar, vai sentar Ela querendo me ver, vai, querendo me dar Vai, querendo me ver, vai, querendo sentar Ela querendo me ver, vai, querendo me dar Uma chamada da Bibi, qual é não vou recusar Vai se se ligou na onda E na batida É o batidão estrona É o batidão estrona Vindem ao curso Vindem ao curso E Vindem Tiago de Paratyvi Os melhores do Black Cat Oi Vai Oi Vai Vai Tá voz de voar em casa Relaxando no colchão Cueca da Calvin Klein Iphone 8 na mão Uma ligação da Bibi, claro não vou recusar Ai caralho Então vai Ela querendo me ver, vai, querendo me dar Vai, querendo me sentir, vai, querendo sentar Ela querendo me ver, vai, querendo me dar Uma chamada da Bibi, qual é não vou recusar Querendo me ver, vai, querendo sentar Vai, querendo me ver, vai, querendo sentar Sentar, 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 sentar Eu tô na minha quebrada querendo doida pra querer me dar Vai até me dar Vai sentar, vai, sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Ela querendo me ver, vai, querendo me dar Uma chamada da Bibi, qual é não vou recusar Vai Oi Vai Oi Vai DJ Diego, a mídia aceita meu amor